Para a candidata do MDB à presidência da República, a senadora Simone Tebet intensifica contatos por apoios em 2022. Catiúcia Sotomayor. Em conversa com o futuro presidente do União Brasil, Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, e o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, presidente nacional do MDB, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o novo partido, resultado da fusão já anunciada entre PSL e DEM, fará parte do Pacto do Centro Democrático nas eleições de 2022. Ela disse que não vê congestionamento da terceira via, o grupo de pré-candidatos que tenta crescer nas pesquisas fora da polarização entre Bolsonaro e Lula, que lideram as pesquisas de intenção de voto. Todos os pré-candidatos que eu conheço, conheço todos os pré-candidatos do centro, que vai haver divergência a ponto de alguém bater na mesa e falar, mesmo com dados e com números, sou candidato independente de qualquer coisa. Porque sabemos que estamos todos numa mesma corrente, e que se nós não tivermos essa capacidade de convergência, nós morremos todos afogados. O encontro fez parte das agendas da pré-candidata ao Planalto com representantes de partidos para discutir o cenário pré-eleitoral. Simone Tebet deve se reunir ainda com o PSDB e Novo até o fim desta semana. Ela diz que o centro democrático está alinhado e que a pré-candidatura dela é política, já que é a única mulher na disputa até agora. Eu lamento que nós temos um congresso com poucos negros, nós temos um congresso com poucas mulheres, a dificuldade da mulher mais humilde e do homem mais humilde de ascender na política mesmo que queira. Eu acho que é importante também numa reforma política a gente rever isso. Mas hoje o padrão, o meu padrão, não é diferente do padrão dos candidatos do sexo masculino à presidência da República. As reuniões seriam um sinal da disposição em ingressar como vice em outras candidaturas. A União Brasil ainda não foi formalmente autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral e não anunciou se lançará candidato próprio, o que torna o partido cobiçado por legendas que já se movimentam para a campanha eleitoral do ano que vem.